Aos poucos os movimentos culturais e seus personagens conquistam o espaço. É o caso dos profissionais da dança, que passam a ganhar uma formação exclusiva. Um exemplo desses novos tempos é o curso de licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília, o IFB. Quando você encontrar um repouso, você já iniciou com a outra parte, sem se jogar. A primeira faculdade de dança do Centro-Oeste Brasileiro funciona desde 2010. Esta é uma das sete turmas. Os formados depois de quatro anos de curso, além de ensinar dança, vão poder atuar como historiadores, escritores, críticos de dança. Mas nem sempre foi assim. Durante décadas, o país teve apenas um curso de bacharelado em dança, que surgiu nos anos 50, no estado da Bahia. Os profissionais do restante do país buscavam outras formações. Ou fazia educação física ou qualquer outro curso para ter um diploma. Ou não fazia curso algum e aí ele era considerado um notório saber, né? Uma pessoa que investia em cursos livres. Ou ela ia até a Bahia, porque o curso de bacharelado em dança na Bahia existe desde 1956. 1956, ele é antigo, as pessoas não sabem, mas já existe há muito tempo. Ou ia para Campinas depois que o curso passou a existir desde 1988. No passado, muitos professores de dança tinham formação, na verdade, em educação física. Mas isso mudou e hoje já não é tão bem aceito. Há um equívoco, né, em tratar a dança como educação física. São áreas de conhecimentos distintos, ambas de valores, né, seus respectivos valores. Mas dança é arte, primeiro de tudo, né? Ela, assim como teatro, assim como artes visuais, assim como cinema, ela é uma arte e tem a sua área de conhecimento específica. É a mesma coisa de colocar um anestesista para fazer cirurgia plástica. É a mesma coisa, a gente tem que ter uma especialização, né? Não é só o corpo. A dança envolve muito mais do que isso. É o psicológico, sentimental, é uma gama de coisas que é o que a gente trabalha dentro da nossa faculdade. É um cultural também, né? Hoje, os dançarinos que atuam profissionalmente precisam ter um registro na Delegacia Regional do Trabalho, com base na Lei 6.533, que ampara os profissionais de espetáculos de diversão. No caso de ele querer fazer um projeto cultural para que possa receber incentivo da Lei Rouanet, ele inscreve esse projeto. Esse projeto, ele ganha um número, inicialmente como proposta, vai ser submetido à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC. Nessa CNIC, é um colegiado formado por pessoas tanto do sistema MINK como da sociedade, e cada um tem as especificidades por área e segmento, e no caso da dança, tem a pessoa ligada às artes cênicas, ou alguma pessoa que é ligada à circo, à dança ou teatro. Esse projeto é analisado por esse conselheiro, e uma vez recebendo a aprovação, ele volta para o Ministério, para a Secretaria de Fomento, e a partir daí, esse projeto ganha a portaria de captação. As iniciativas surgem, mas a reclamação geral é de que a burocracia é grande, o que dificulta a aprovação de um projeto. O governo rebate as críticas e afirma que tem buscado facilitar a aproximação de investidores e produtores culturais. Você constrói um projeto, mas ele estando bem construído, durante a execução dele, ele tem a possibilidade de fazer um acompanhamento mais preciso, avaliar, reavaliar, e chegar no momento final de prestação de contas, e ele não ter problemas. E a outra possibilidade, talvez, é que não encontre uma guarida no mercado para encontrar aquele investidor que possa repassar recursos para aquele projeto. Os investimentos estão aí e prometem aumentar. Isso significa que o mercado está em expansão, e profissionais qualificados são essenciais. O resultado aparece em números. O exemplo é o cinema nacional. 11 milhões de espectadores. Tropa de Elite 2 quebrou o paradigma de que as produções brasileiras pareciam amadoras. Com um tom mais comercial, o filme cativou o público nos cinemas nacionais. Passou a ter 16 equipes táticas. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. Antes eu quero fazer um brinde. E é o nosso doutor. Aê, doutor! Porque com a medicina que esse homem ensinou, eu vou sair daqui, montar meu próprio consultório e atender meus pacientes. Mostra pra ele o Sossega Leão. São dezenas de festivais de cinema que movimentam o cenário brasileiro. Um deles é o Festival de Brasília, conhecido pelos debates e pelo público exigente. Eu tenho o Festival de Brasília como o festival ainda mais importante do Brasil. Ainda que eu digo porque ainda bem que tem outros surgindo e crescendo, como por exemplo o do Rio. Eu sou carioca, tenho o maior orgulho do Festival do Rio. Mas o Festival de Brasília sempre foi conhecido como um festival que prioriza a discussão, o debate. Um festival puro, digamos assim. É essa a ideia que eu tenho. Um festival onde só o que interessa é cinema. O fato é que o festival é a prova de fogo se a história vai conseguir envolver o público e os colegas de trabalho. É o que dá visibilidade ao filme. Então o filme começa num festival, assim que se começa a mostrar um filme. Se o filme repercute no festival, isso vai ser essencial depois para a eventual distribuição desse filme. Então o filme é marcado, ele é cotado. É como se fosse, vamos dizer, um leilão. Quer dizer, é um momento, é a hora da verdade de um filme. Bate ou não bate. Para quem busca se profissionalizar e até para quem busca se reciclar, festivais de cinema, teatro e música também oferecem várias oficinas. Na oficina de trilha sonora, por exemplo, Davi Tiguel, autor da trilha da comédia Casa da Mãe Joana II, trabalha com o processo criativo dos músicos. Então eu espero que eles se interessem, que eles contribuam, que eles não acham que eles vêm aqui só para tocar. Porque eles não vêm aqui só para tocar, eles vêm para compor uma música de um filme que tem um roteiro, que tem uma direção e que vai ser montado. Entendeu o que eu estou dizendo? A diferença é muito grande. Já o diretor Jorge Bodansky trabalha com a função do diretor. Normalmente as pessoas que se inscrevem nessas oficinas são pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho. Eles querem uma complementação, uma informação a partir dos nomes dos oficineiros. As universidades estão abrindo as portas também para esse tipo de formação, como esclarece o iluminador Dalton Camargos. O iluminador da minha época, ele normalmente se formava trabalhando para outros iluminadores, fazendo uma pesquisa individual, fazendo cursos e workshops. Hoje já tem, nos institutos de artes das universidades, já tem lá uma parte de iluminação. Então, muita gente normalmente pode seguir esse caminho de estudar, por exemplo, artes cênicas e escolher a iluminação. Se forma lá e tal, escolhendo a iluminação. Não se forma como iluminador, vai se formar como ator, o diretor, mas se especializa na iluminação. Estudar, não deixar de fazer a faculdade, de teatro, que é importante, ler, ler e é o cinema e é o teatro, ver se é isso mesmo, prestar atenção no outro, fazer análise, e tudo isso ajuda para esse ator. Música O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Inscreva para a gente e envie sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá! Música 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 Música